Música Mudou muito a minha rua Quando o outono chegou Deixou-te se ver Todo o trânsito parou As portas já estão fechadas Já ninguém entra por elas Não há roupas penduradas Não há caravos já nas janelas Não há marujos na esquina De manhã não há mercado Nunca mais vi a varinha A namorar o soldado O padeiro foi-se embora Foi-se embora o professor Na rua só passa agora O papado e o motor O homem do realeixo Nunca mais por lá passou O tejo já não vejo O grande prédio tapou O relógio da estação Marca as horas em adeiraço O menino não via Anda a brincar ou a canso A livraria fechou A tasca tem outro nome A minha rua Quando chegou ao outono Quando chegou ao outono Há quem diga Ainda bem Está muito mais sucessada Não se vê quase ninguém Não se ouve quase nada E vou-lhes ter razão Que lhes faça bom por bem E só espero perdão Para poder levar o meu jeito Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado